Menos de 1%, 0,75% da matriz energética brasileira é produzida com placas de energia solar fotovoltaica. Mas saiba que com essas tecnologias ou com as placas é possível abastecer uma propriedade inteira. O Brasil recebe cerca de 3 mil horas de sol por ano para a geração de energia. Uma consultoria americana aposta que até 2040 haverá um investimento de 97 bilhões de dólares em geração de energia solar. Esta empresa de São Paulo aposta em um sistema autônomo, ideal para regiões onde a energia elétrica ainda não chegou, ou para quem quer baratear a conta. O equipamento gera um mínimo de 3 quilowatts de potência, podendo chegar a 150 quilowatts, suficiente para abastecer uma casa inteira. O investimento é em média 110 mil reais. Onde que hoje o pessoal normalmente está usando diesel para manter a sede funcionando, que tem um custo bem elevado, tem a manutenção dos giradores, tem que ficar toda hora repondo o diesel, quando falta diesel, ficam no escuro. Se eu compro um equipamento desses, eu tenho só investimento inicial e depois eu não tenho investimento mais nenhum, gasto nenhum? Praticamente o gasto é nenhum. As placas solares são outra boa opção. Para se ter ideia da economia, uma empresa de cerâmica, que tinha uma conta de 7 mil e 800 reais por mês, reduziu para 81 reais por mês. Investimento de 600 mil reais, que se recupera em dois anos. Existem dois tipos de energias, solar, fotovoltaica. Uma delas pode ser ligada com o sistema off-grid, com bateria, para quem não tem energia da concessionária, e pode ser também ligada para quem já tem energia da concessionária, em regime de compensação. Ou seja, a energia on-grid, ela pode ser ligada nas residências, com energia da concessionária, e isso será devolvido para o cliente em forma de crédito. A empresa da Bahia mostra esse sistema de bombeamento de água, submersa e de superfície, 100% a energia solar. Ela funciona em postos artesianos, área de superfície, lago, reservatórios elevados, e essas bombas podem funcionar tanto com energia fotovoltaica, com energia alternativa. Se você pensou na possibilidade, deve saber o seguinte. Existem placas monocristalinas, ideais para regiões com menos sol, como o sul e o sudeste. Já as policristalinas funcionam bem no nordeste. Para saber quantas placas você precisa, a conta é a seguinte. Em média, a potência da placa é 335, vezes a irradiação solar da sua região. Suponhamos que seja 4,5, multiplicado pela perda que toda a placa tem de energia. Nessa conta, uma placa geraria 1,3 kW por dia. Aí você divide o gasto da conta. Suponhamos que seja de 400 reais de luz por mês, por 30 dias, dividido por 1,3 kW. Nesse caso, eu precisaria de 10 placas para abastecer toda a minha casa. O homem do campo agora pode contar com a energia solar.